Thaís, compulsão alimentar e fenômeno das dietas da moda. Como lidar com isso? A compulsão alimentar, Edu, ela vem... Na verdade, é importante a gente entender o que é compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é aquilo que vocês... Por exemplo, um dia ou outro eu vou lá, em crise de TPM, como uma caixa de chocolate. Isso não é compulsão alimentar. Deu um maluco, eu vou lá e como um lanche com sorvete. Não é isso, não é. Compulsão alimentar é aquilo que você tem, que você come em grandes quantidades, em curto espaço de tempo, de uma maneira muito frequente. Isso é compulsão alimentar. É aquela pessoa que teve uma crise de ansiedade e ela vai lá e não consegue comer um pão. Junto com aquele pão, ela tem que comer mais outras coisas. Eu tenho uma paciente que, graças a Deus, na nossa terapia nutricional, nós conseguimos identificar o padrão de compulsão alimentar. Estava relacionado à infância mesmo. Ela perdeu o pai e a mãe. E ela tinha prazer em ir no supermercado. Ela voltava do supermercado, Edu. Ela voltava com Nutella, com três, quatro tipos de salgadinho. Não, mas assim, até eu gosto de Nutella. Mas ela saía com várias coisas ao mesmo tempo. Imagina eu pegar tudo isso aqui agora. Você até gosta. Será que você não conhece o Fernando? E comer... Não, mas assim, ô Fernando, você pega tudo e come tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora? Não. Não, dura uma noite. O Fernando paga ele por Nutella. Ele nem recebe mais dinheiro. Não, é sério. Ela comeu isso aqui em 10, 15 minutos. Muito menos. E ela tinha esse prazer de ir no supermercado. Nas nossas sessões terapêuticas, nós conseguimos entender que ela teve o abandono materno, ficou na tutela dos avós, mas tudo isso na investigação. E ela se lembrava das inúmeras vezes que ela ia no supermercado com o vô e a avó e o vô e a avó deixavam ela com o carrinho. Lembra que tinha aqueles carrinhos? Inclusive, agora é até proibido, né? Os carrinhos que eram iguais, o carrinho grande, só que pequenininho para as crianças. E daí ela colocava tudo o que ela queria e os avós deixavam. Por quê? Para não... Para poder fanar uma falta dos pais. Então, tudo ela podia. E daí ela comia tudo. Chegava e comia, comia, comia. E daí os avós faleceram também. Uau. Então, a gente conseguiu entender que aquela saudade, que aquela síndrome do abandono... Fazia com que ela tivesse... Ela emparelhou, né? Ela emparelhou a falta, a saudade, junto ao prazer do alimento. Só que isso de maneira inconsciente. Então, nas nossas sessões, como nós ficamos semanalmente, nós conseguimos trazer essa situação para a consciência dela, desconstruir, e só a partir disso que ela conseguiu. Hoje, ela tem tendência a querer entrar e comprar várias coisas, mas ela consegue ir lá e se limitar em pegar um... Não, ela pega, ela come. Eu trabalho com ela. Eu falo, o dia que você entrar e você quiser comer alguma coisa e você virar as costas e você não comprar, aí eu acho que vai ficar pior. Então, ela vai lá, ela pega uma Nutellinha, Nutellinha pequenininha, ela come umas duas colherzinhas de sopa por dia e vai fazendo. Antes? E foi assim que a gente conseguiu. Então, assim, a minha... Por exemplo, mais uma situação relacionada à minha infância, né? A minha mãe passeava com a gente no supermercado e como nós éramos em três, a gente não dava sossego, né? Então, ela abria os cebolitos e colocava nos nossos dedos os anezinhos. E, cara, emparelhou isso na minha cabeça. E hoje, eu como os cebolitos assim com prazer que você não tem ideia. Sabe? Sopinha de bolacha maisena. Minha mãe botava assim, três, quatro... Minha mãe colocava os três copos de Nescau com leite, abria a bolacha maisena, aquela fileira, ela treque, 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 fazia sopinha. Eu amo bolacha de maizena, cara. E eu vou tirar isso de mim? Jamais. Mas eu tenho os dias certos. Quando eu tenho vontade, eu como mais. E daí, quando eu percebo que eu quero comer além, eu falo, pera, peraí. Eu uso as técnicas do auto-questionamento. O que aconteceu no meu dia? Por que eu estou querendo comer a mais? O que está acontecendo? Será que vale a pena? Ou seja, por quê? Porque tudo aquilo que você quer em excesso está escondendo uma falta, mas você está de ordem inconsciente e você precisa trazer para a consciência. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.